A gente está chegando ao nosso primeiro colégio, estamos em turnê com o espetáculo Lobo Solitário, vamos fazer a divulgação e mostrar tudo para vocês. É ou não é? Acompanha lá. É lá. Que vida de ator é moleza aí, são 8h20 da manhã, já estamos chegando na segunda escola e não para, não para, vamos que vamos. Olha não. Todo mundo falou que vai hoje na peça, é verdade? Isso é a hora mais legal, olha aqui a galera, olha aqui e olha o prato desse menininho aqui gente, dá uma olhadinha. Galera, a gente está aqui nos estúdios da Rádio Transamérica, seu Jean, essa é a Gisele, a gente vai falar um pouquinho do nosso espetáculo, a galera está aí e vamos que vamos, Rádio Transamérica. Então assim, eu acho que a galera vai gostar principalmente de nos ver, porque acho que a galera deve conhecer a gente dos trabalhos aí na televisão. Ah, gente, eu esqueci desse detalhe, hoje, né? Hoje, hoje e amanhã, às 19h, no Centro Cultural aqui de Montes Claros, o ingresso está sendo vendido no valor de R$25,00 na entrada de estudante. Estão... Boa noite, meu povo, acabamos de chegar aqui no Centro Cultural de Montes Claros, onde nós faremos a nossa apresentação em poucos minutos. O bar. Tem aquela dormidinha na parte da tarde, tem aquela descansada, a gente fez a divulgação durante o dia inteiro. E é isso, agora é concentrar para o espetáculo. Pode te ver esse dia. Levanta bem, vem, 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 eu te ajudo. Vai, Liguito! Vai, Liguito! Está lá mais baixo, Bruno. Assim você vai acabar acordando o papo guia do cedo, te pega... Pai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso... Hoje moro com mais dois anos. Tudo bom? Já. E aí? Já não sei o que vai. Vai. E aí, galera, acabou o nosso espetáculo, agora vamos jantar. Todo mundo com muita fome aqui. Caio, pausa a você. O pessoal está querendo... Galera, foi um prazer passar esse dia com vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente encerra por aqui hoje. Valeu! Até lá. Tchau. Até lá. Tchau. Tchau. Próximo.